A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, realizou hoje em São Paulo o leilão de fontes alternativas de energia. Foram contratadas energia de usinas eólicas e também de termoelétricas. O preço médio negociado ficou em R$ 199,00 por megawatt-hora. O valor é 1,96% menor do que o preço inicial. 11 empreendimentos, sendo 8 térmicas e 3 eólicas, participaram do leilão. A entrega da energia negociada para as distribuidoras será a partir de janeiro de 2016 para a térmica e em julho de 2017 para a eólica. Todos os contratos têm prazo de suprimento por 20 anos.